Então, não teve golpe militar? Ele foi cassado pelo Congresso Nacional de atuação. A Dilma está sendo golpe também agora? Com certeza! Incrute para a Dilma! O golpe dele não tem isso. O golpe dele não tem isso. Dilma está sendo golpeada agora. O golpe não é militar, é golpe institucional. Então, não foi cassada na base da Lei 1079? Foi cassada e foi utilizado um tempo para tirar ela. Eu gostei para caçar de onda. Eu não sei! O senhor saudou o General Úspera. Não é General, é tudo um pouquinho mais, é cor ou mel? Você saudou. Eu não gosto desse bando de lixo aí. Eu não vou tratar com respeito. Você é o teu ídol, Zé. É meu ídol. O que é que é o Jair Lúino? O que é o Jair Lúino? O Maria do Rosário também? O Maria do Rosário mais ainda. Mais ainda? Todos os meus ídolos. Deixa eu ver aqui... Lula também? Lula ou o Neto? Lula ou o Neto? Cê, eu vou botar em trabalho com ele então? Oi! Foi o que eu...